Fala pessoal, tudo bem com vocês gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero te trazer alguns detalhes da possibilidade do Inter contratar Agostinho Martegani, meia do São Lourenço e as declarações do empresário que repercutem. Seria uma desistência do Inter no negócio? Seria um recuo estratégico? Vamos conversar sobre isso. Também, claro, falar sobre a punição ou a denúncia do TJD do Rio Grande do Sul que pode tirar jogos de dentro do Beira Rio. E claro, o executivo do Internacional, William Thomas, se manifesta sobre a possibilidade da saída de Mário Fernandes. Vai ficar? Vai voltar para a Rússia? Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem gente? Vamos trocar uma ideia então e nesse vídeo eu quero trazer alguns detalhes sobre a proposta do Inter por Agostinho Martegani. Para quem está por fora, está chegando agora, a informação de ontem, confirmada pelo São Lourenço e pelo empresário do jogador, é que o Inter fez uma oferta na casa de 2 milhões de dólares por Agostinho Martegani. Proposta essa que foi rechaçada pelo São Lourenço. Agostinho Martegani é meia, de 23 anos, argentino, que joga no São Lourenço de Almagro e que vem se destacando na última temporada. Ele é um jogador, eu diria, um segundo homem de meio campo. Um cara de 1,85m de altura, então tem uma envergadura um pouco maior, tem uma boa bola aérea, um bom chute de fora da área, mas ainda é um jogador em formação, um jogador que oscila bastante. E o Inter está na busca por reforços nesta corrida contra o tempo na reta final da janela de transferências. Lembrando, janela internacional para o Inter fecha no dia da estreia da Libertadores, no dia 4 de abril. Porém, o Inter teria, para ter os jogadores na Libertadores, que mandaram essa lista 48 horas antes do jogo de estreia. Estreia na terça-feira, contra o Independiente Medellín na Colômbia, então a lista teria que ser enviada no domingo. Claro que o Inter pode mandar essa lista depois, mediante pagamento de multa junto à Comebol. Então assim, o Inter está tentando esse jogador, só que nesta manhã já aconteceu uma manifestação do empresário do atleta para o Diogo Rossi. Ele falou sobre o Inter estar desistindo do jogador. Só que assim, a gente tem o interesse, a gente tem o fato que o Inter fez uma proposta, proposta recusada num valor bem abaixo do que o São Lourenço pede para negociar o Martegani. E fica a dúvida se o Inter de fato está desistindo do jogador, mais um não que o Inter leva, ou se é um recuo estratégico dentro dessa negociação. Fato é que ao menos dois jogadores é o que o Inter quer para fechar a janela deste primeiro momento. Para a fase de grupos da Libertadores, as 13 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e as duas fases de Copa do Brasil. Depois, no meio do ano, bom, aí são outros 500. O Inter vai ter que lutar para manter o Vitão, tem o Ener Valencia por chegar, o Arangues por chegar. Então, tem muita coisa para movimentar na metade da temporada, por consequência, no fim da janela europeia. Certo? Então, é uma possibilidade. Augustinho Martegani, bom jogador, porém, nesse momento parece um pouco distante do Esporte Clube Internacional. Quem parecia distante, mas vai ficar, aparentemente, é Mário Fernandes. lateral direito, que veio junto ao CSKA Moscou da Rússia. Na verdade, ele não veio junto ao CSKA. Ele estava naquele período meio sabático, sem jogar futebol, desde maio. O último clube dele tinha sido o CSKA da Rússia. E agora, surgiu uma informação aí no fim de semana do Roman Babaev, que é um diretor esportivo do CSKA, dizendo que mantém contato frequente com o Mário Fernandes e que há o desejo do Mário de voltar à Rússia. E aí, a gente já fica com o pé atrás. Afinal, o Inter fez um investimento neste jogador, não pagou nada para trazê-lo, mas ele tem um salário significativo para um reserva. É um jogador que o Inter está apostando muito nesta temporada, por mais que até agora ele não tenha mostrado a que veio. Fez apenas quatro jogos como titular e não encantou nos quatro jogos. Muito pelo contrário, foi bastante criticado, em especial no último, na goleada do Inter contra o Esportivo 4x1, onde, de fato, ele fez uma partida bem abaixo. Não foi o Mário Fernandes que a gente está acostumado aí do futebol russo, do próprio Grêmio, lá no começo da carreira. Então, foi um jogador que ficou devendo. O William Thomas, que é executivo do Internacional, deu uma entrevista na Rádio Guaíba e disse que não tem nenhuma chance do Mário Fernandes sair agora. Que não é uma pauta que está sendo debatida, que o Inter não recebeu nenhum contato do CSKA Moscou. E que o Mário Fernandes está focado na sua recuperação muscular, para poder ficar apto a jogar contra o Medellín, por exemplo. E no Inter, para tentar dar a volta por cima, vamos dizer assim, na temporada. É um jogador que o Inter conta muito, muito pela sequência de jogos que o Inter vai ter a partir de agora. Só em abril, são sete jogos. Começando a maratona contra o Independiente Medellín, passando pelo CSA, Fortaleza no Campeonato Brasileiro, Metropolitanos a Libertadores, CSA em Alagoas, Flamengo e Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Então, terão muitos jogos e é claro que o Mário Fernandes, em algum momento, vai ser utilizado. Porque teremos suspensão, teremos desgaste, teremos cartões, lesões. Então, o ano é bem longo e todos vão ser utilizados da melhor maneira. KTO.com te registra lá para dar aquela brincada. Você sabe que tudo fica mais divertido na KTO.com. Hoje, não temos muitos jogos, mas tem rodada quase completa do Brasileirão Sub-20. São cinco jogos e é um bom mercado para a gente palpitar. Tem Liga dos Campeões Feminina. Tem também Campeonato Argentino. Argentino Júnior e Godoy Cruz jogando. Defensa e Justiça e Velha Sarso hoje também. Deixa eu dar uma olhada se tem algum adversário do Inter que vai jogar pela Campeonato Local. A princípio, não. Não joga na Colômbia. Também não tem nada na Venezuela. Então, realmente, é só mais o Campeonato Brasileiro Sub-20. Beleza? Então, te registra lá com o cupom COLAR para garantir 20% de freebet no teu primeiro depósito. Ficamos combinados assim? Então, passa lá. O link está no primeiro comentário fixado aqui do vídeo. Para a gente fechar, eu tenho um assunto chato para a gente falar. Porque o TJD do Rio Grande do Sul apresentou denúncia contra jogadores do Inter e contra o clube. Pela confusão que aconteceu após o jogo contra o Caxias, com invasão de campo, agressão a jogadores do Caxias. E vamos lá. O tumulto que rolou no Beira Rio pode resultar em perda de mando de campo e também multa de R$ 100,00 a R$ 100,000. Ou seja, o Inter foi denunciado no artigo 213, incisos 1 e 2, que cita desordem em praça de desporto e invasão de campo. Claro, o Inter identificou os torcedores que invadiram o gramado. Em especial, aquele que entrou com uma criança de colo. Inclusive, está prestando depoimentos na polícia civil. Então, vamos ver o que acontece. O Inter pode ter perda de mando de campo a princípio no Campeonato Gaúcho do ano que vem, de uma a dez partidas. E os jogadores que foram expulsos também, por óbvio, foram denunciados. Além do Gabriel Mercado, que também não foi citado na súmula, mas foi denunciado pelo TJD. São eles, Emerson Júnior e John, os dois goleiros reservas. Baralhas, Alan Patrick, Moleto e o Mercado. O Depena e o Matheus Dias, que foram expulsos. O Depena durante o jogo e o Matheus Dias durante a disputa de pênaltis, também foram denunciados. Mas esses não devem ser punidos com uma pena mais grave. Já os outros, né? Acho que vem punição forte por aí. Beleza? Ativa as notificações, porque essa reta final de janela de transferências vai ser movimentada. O Inter treina hoje com portões fechados. Então, a gente vai apurando o máximo que dê aqui a questão colorada. Combinado? Aquele abraço e a gente se vê. Fui!